Música Gente, nós estamos aqui na Hortocrim, que tem uma promoção imperdível para este mês de julho. Não é isso, Vanessa? Isso mesmo, gente. Nós estamos com três colchões em promoção, sendo dois de espuma e um de molas ensacadas. Mas hoje, Lucrece, nós vamos colocar em destaque o Série 505, que é um colchão de molas ensacadas, suporte de peso, 150 kg de cada lado. Sua camada de conforto é em látex, que é uma matéria-prima natural, antialérgico, antibacteriano. No seu tecido, ele tem o fio de carbono, que ajuda a anular a energia eletrostática que a gente consegue adquirir através da televisão, através do celular. E isso, consequentemente, atrapalha a gente dormir. Então, deitando nesse colchão, com esses benefícios, você vai conseguir dormir melhor e automaticamente diminuir seus giros durante a noite e ter um sono reconfortante. Gente, para dormir no colchão de qualidade, realmente é tudo de bom. Vanessa, agora vamos falar sobre as formas de pagamento. Gente, esse colchão maravilhoso, com esses excelentes benefícios, Lucrece, está imperdível. Superdível, colchão com box, no tamanho Queen, por apenas 10 vezes, de R$ 399,80. Então, você, amigo do Divas e Eles e também da Hortocrim, venha já para cá e garanta o seu sono de saúde. Gente, além disso, a Hortocrim, olha, tem duas surpresas para você agora neste mês de julho, né, Vanessa? Sim, nós vamos estar sorteando dois ingressos para você e seu acompanhante, para você curtir aquele showzinho do Gustavo Lima, ao lado da pessoa que você ama. Então, vocês não podem perder. Porém, você precisa seguir as redes sociais do Divas e Eles e Hortocrim Caratinga. Pois é, gente, vê lá toda a regrinha para você participar. E tem mais ainda, depois desse show maravilhoso, que você chegar em casa, no seu colchão Hortocrim, você também pode ganhar um travesseiro de corpo, que é fantástico, né? Com certeza, ajuda a melhorar a postura corporal, além de te dar um sono mais reconfortante, né? É isso aí, gente. Então, vem para a Hortocrim. E eu fico nu, fico nu, fico nu, par caindo.